A Rainha do Boquete Calma, tira, chupa um pouco Pra você não enlouquecer A Novinha do Antares Mostra o que sabe, menina Bota o pau, bota o pau, bota o pau Brasil Bota o pau todo na bobo Bota o pau, bota o pau todo na bobo Pega o mel, o açúcar E também o chiclete A Novinha do Antares A Rainha do Boquete A Rainha do Boquete Não encosta na pica, menina Vai gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Roberti, vem comer minha xota Chapa, chapa, danjuíça Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Ei, 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 se eu Roberti, Roberti Os lança, tomar no cu nessa porra A rainha do boquete A novinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão É desse jeito que o pai gosta É desse jeito que o pai gosta A novinha do Antares Mostra que sabe, menina Bota o pau, bota o pau, bota o pau, bota o pau, bota o pau todo na boca Bota o pau todo na boca, bota o pau, bota o pau todo na boca Pega o mel, o açúcar e também o chiclete A novinha do Antares A rainha do boquete Roberti, vem comer minha xota Chapa, chapa, danjuíça Se não é gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Costa na pica, menina Se não é gostoso e segura Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Não é querendo me gabar O Roberti Ferreira rasa